Olá pessoal, aqui é Jean Regina e eu sou Thiago Vieira e estamos aqui para falar um pouco de assuntos importantes, assuntos que estão na terceira edição do Direito Religioso Edições Vida Nova. Muito bem, Thiago, pergunta sensível e pergunta difícil, pastor é ou não empregado da igreja? Pois é, com essa pergunta vem outras, tem décimo terceiro, tem férias, como é que funciona? Fundo de garantia. Pastor não é empregado, não existe vinco empregatício entre o pastor e a igreja, o pastor tem como autoridade, como boss ou big boss, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e somente existe muitas vezes uma hierarquia eclesiástica, uma hierarquia episcopal, mas não uma hierarquia de serviço, de trabalho, de chefe, então o pastor não pode ser empregado porque não existe o básico que é hierarquia, que é sinalagem, subordinação, subordinação, contrato entre duas partes, não existe isso, então o pastor não pode ser empregado, isso já está reconhecido pela jurisprudência brasileira, consolidado, tem um acordo internacional Brasil-Santa Sé no seu artigo 16 que também diz que não pode ter vínculo empregatício, enfim gente, pastor é trabalhador e como trabalhador, o artigo 7º incide da Constituição no que diz respeito ao trabalho, ou seja, claro que o pastor tem direito a férias, ele é um ser humano, ele precisa descansar, ele tem direito a um terço de férias, ele tem direito a gratificação natalina, porque isso é um direito do trabalhador, é como se fosse um subsídio, ele recebe por prebenda, tá bom gente? E assim, ficaram dúvidas? Direito Religioso, direitorreligioso.com.br, edições Vida Nova, também temos um curso sobre direito religioso lá no nosso portal, canal no YouTube que você já conhece, valeu pessoal, até a próxima!